Criou vários momentos de tensão máxima ali, aquela química, aquelas faíscas saindo e não aconteceu o beijo. E aí na hora que acontece, volta cada momento desse com o beijo acontecendo. E eu fiquei, yes! Sim! Sim! Eu tava com receio de que fossem fazer, inclusive, essa cena do beijo um pouco mais Disney Channel, sabe? Porque, ai, não sei, pensando no pessoal, no público-alvo, que talvez seja um pouco mais novo e nananã. Então eu tava meio, será que vai ser um beijo assim, mais, sabe, pô, mais emocionante ou que vai ser uma coisa mais Disney Channel? Então eu fiquei muito feliz que foi o negócio mais emocionante e que teve essa montagem com todos os outros momentos que eles deveriam ter se beijado e não se beijaram.